O que é o RTP2? A crítica também na indústria do audiovisual da região, porque sabemos também que vai ser um modelo descentralizado, e aqui queria dar uma palavra também aos outros centros de produção da RTP, porque eu sei que a RTP2 não vai ser de certeza portocêntrica, o que é muito importante. E nós estamos muito satisfeitos, envolvemos-nos desde o princípio, apoiando a iniciativa do Sr. Presidente da RTP, e quando estas coisas chegam a bom porto só temos razão para ficar contentes. Portanto, hoje é um dia de grande felicidade, porque conseguimos concluir um processo que não dependia de nós, nós apenas tentamos apoiar na medida do possível esta iniciativa, que é para nós crucial para a cidade e para a região. Desde o início também quisemos que este canal ficasse no Porto, primeiro através da produção, ou da descentralização da produção da dois para o Porto, mas agora através da responsabilidade editorial. E como disse o Sr. Presidente, não será um canal regional, será um canal feito no Porto, para toda a nação e até para fora da nação, porque como sabe a RTP tem presença felizmente em todo o mundo. É muito importante este dia e só quero salientar que era algo que já em 1980 se discutia e que depois deixou de discutir e se voltou a discutir. O que é importante agora é que graças também à ajuda que tivemos não só da autarquia, presidida pelo Sr. Presidente Rui Moreira, mas também da autarquia de Matosinhos e de Gaia, e também do Governo, conseguimos concretizar este grande sonho. Portanto, vamos ter uma RTP2 melhor e vamos ter uma RTP2 que faz parte da política de descentralização da RTP como um todo. É para mim um dia muito importante e sinto-me muito orgulhoso de ser Presidente da RTP nesta altura.